Dois atores que desfrutaram do sucesso de uma série de televisão chamada Eternal sobre vampiros e lobisomens estão desempregados, mas continuam atrás da fama, trabalho e relevância. Série independente e simpática que levantou 1 milhão e 200 mil dólares em um financiamento coletivo e que depois foi comprada pelo canal Hulu. O enredo da série me parece autobiográfico, já que James Lafferty e Stephen Colett, criadores de Everyone is Doing Great, são atores que tiveram as suas oportunidades em algumas séries, mas não conseguiram nenhum grande trabalho de sucesso depois disso. Como o mercado não tem muita empatia com atores, não é surpresa que os dois tenham se unido para criar e estrelar uma série que sugere suas experiências pessoais. E sem grana, correr atrás de financiamento coletivo foi a solução para eles, mas por mais interessante que seja a aventura dos dois no mundo real, é nítido que eles são inexperientes na hora de dirigir uma série de TV que tem vários problemas como edição e ritmo. Dava para os episódios terem 20 e poucos minutos em vez de 40 facilmente, ficaria muito mais dinâmico e muito menos arrastado e redundante. O resultado é que Everyone is Doing Great é uma série chata que exige um tanto de paciência de quem assiste. Tá curioso para saber qual série os atores faziam? James Lafferty era o protagonista de Lances da Vida, que tem na Globoplay para quem quiser assistir, e Stephen Colett fazia Laguna Beat da MTV. Eu fiz uma série de terror que era para ter sido lançada no ano passado, mas acho que ainda sai nesse ano. Será que eu vou ser um astro da televisão também? Façam as suas apostas e me sigam no Instagram. Façam as suas apostas e me sigam no Instagram. Façam as suas apostas e me sigam no Instagram. Façam as suas apostas.